Bom, muito bom dia a todos. Eu não preciso me referir a cada um, até porque eu não posso errar no nome do professor Vitor. Só digo de passagem, professor Vitor, nosso Seligini, todos aqui presentes. Depois que eu ouvi os que me precederam, o professor Vitor conhece a literatura de cidade atual. E o Chico conhece a prática do mundo moderno. Eu não tenho o que dizer. Eu vim aqui realmente para aprender. Porque eu sou de outra época, mas eu sou realmente muito favorável à democracia 2.0. Eu sou de uma época em que tudo que hoje funciona era absolutamente tosco. Só para dar um exemplo de como funcionava o mundo de pesquisa, de comunicação e tal. Eu fiz umas pesquisas faz tanto tempo, nos anos 1950, segunda parte dos anos 1950, sobre relações raciais no sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. E no São Paulo também. Com o Floresta Fernandes e o Roger Bastille em São Paulo. E nós fizemos essas pesquisas lá. E chegou o momento que tinha que processar os dados. Bom, naquela época, o que se fazia era o seguinte. Primeiro tinha que buscar onde é que tem a máquina IBM para perfurar cartões e separar os cartões. Só havia na faculdade de medicina, na parte da administração. Lá era para pesquisa. Então, nós fomos lá e tal. O pesquisador pega a maquininha e começa a perfurar os cartões da Odenite. Depois você joga aqueles cartões na máquina. A máquina separava, caiu um montinho. Você ia lá e anotava. Primeiro montinho, 2.000. Outro, 2.300. Assim, vai, à mão. E isso já era um avanço enorme. Porque antes disso, havia um sistema chamado MacBee. E que era como se fosse agulha de fazer crochê. Você furava os cartões, enfiava aquele cartão, balançava e caía e contava. Era assim. Era assim. Bom, depois, então, avançou muito. Em 1971, eu era professor na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. E era uma época muito curiosa. Porque era a época, como estava a Califórnia, o auge da Revolução Cultural Americana e guerra do Vietnã. E protérgico permanente contra a guerra do Vietnã. E eu tinha lá os amigos. Eu trabalhava na área de sociologia. Eu tinha uns amigos que eram uruguaios, chilenos, e que trabalhavam na parte de computação. Então, a gente, às vezes, visitava um local que era proibido, para que ele não tivesse um cartão de identidade especial. Que chamava-se Parque de Inteligência Artificial. E você entrava nesse parque, na faculdade, lá, e tinha assim, cuidado, máquinas andando sozinhas. Bom, e lá dentro, vários jovens, pesquisadores, daquele tempo, o filho de Congaia, que não existia. Porque era São José, a cidade, não era nada. E você entrava naquele negócio lá, e tinha fotografia do Guevara por todo lado. E os pesquisadores, todos de trancinha, eram todos contra a guerra do Vietnã, não sei o quê. E estavam começando a desenvolver essas técnicas, que hoje são banais. Eu me lembro, uma máquina de computador, que você dava ordem, e a mão mecânica separava cubos, de um lado para o outro, não sei o quê. Era o início disso que foi essa grande revolução do mundo contemporâneo, que é realmente a internet, que são os meios eletrônicos de comunicação. Mas foi ontem, para mim, eu assisti o começo desse negócio. Mais tarde, eu vivi na Universidade de Princeton, num Instituto de Estudos Avançados, onde o Einstein, foi criado para ele esse instituto. E lá foi que se desenvolveram as primeiras hipóteses, tipo, da possibilidade de depois desenvolver todo esse mundo que aconteceu. E esse mundo mudou. Todo modo nós existimos. Essa é que é a verdade. Não vou entrar em muitos detalhes, eu não vou falar de cidade. Mas o fato é que, mesmo o fim da União Soviética, está muito ligado à incapacidade do regime autoritário de absorver a mobilidade das inovações tecnológicas dos japoneses, dos americanos e tal. E quando houve a miniaturização de todos os modos de tratamento de dados, o sistema soviético, que havia sido muito poderoso, eles mandaram, fizeram esportes, assustaram muito com a sua capacidade, mas estava baseado em outros princípios, que eram das grandes máquinas. E quando a direção foi ao oposto, e todos nós temos hoje um computador na mão, eles não acompanharam. E não podiam acompanhar porque o regime autoritário não permitiria, porque isso dá informação. Então, não é a técnica em si, é a técnica, mas a cultura, mas a organização social, mas a política. Eles não puderam acompanhar. Os dirigentes militares soviéticos, eles entenderam que estavam... E eu perdi a parada. Então, eles começaram a fazer o que se chama de engenharia reversa. A buscar esses gadgets, os americanos, os japoneses, e copiar. E esqueceram todo o desenvolvimento anterior soviético, mas não deu tempo. E não podia usar aquilo, porque esse instrumental, a sociedade também passa a ter mais acesso e mais informação, e aí entra em choque com o regime autoritário. Estamos vendo na China alguns problemas dessa natureza. Então, o mundo mudou inteiramente. E o que o Chico Graziano disse aqui é verdade. O mundo já mudou e a política está um pouco mais atrasada. Então, os seus modos de entender os processos de participação não são os mesmos. A gente dá para explicar o porquê, etc. E quando nós vamos ver o que aconteceu com as cidades, um pouco é a mesma coisa. Porque cidade, sociologicamente, cidade o que é? Como é que nasce a cidade como tal? O que caracteriza uma cidade? Não é casas juntas só. É outra coisa. A cidade tem que ter, basicamente, nasce da divisão social do trabalho. Quando você forma um mercado, ou seja, quando você não tem mais a capacidade de todo mundo produzir tudo, mas cada um produz uma parte, um precisa do outro. Então, divide socialmente o trabalho. Você tem um mercado. E quando você tem regra, cidade requer direito e requer divisão de trabalho. Foi assim que nasceram cidades na Europa, em toda parte. Antes não, no mundo feitual não havia cidade, mas não no sentido técnico moderno, que ela implica em um outro tipo de modo como as pessoas se organizam. Olha, divisão social do trabalho quer dizer o seguinte, cada um faz um pedacinho e um tem que estar relacionado com o outro. E se um tem que estar relacionado com o outro, você tem que ter regras desse relacionamento. O direito nasce nas cidades. E as cidades nascem como um lugar de liberdade. No mundo, pelo menos no século ocidental, porque a cidade antiga era de alguma outra coisa, na Grécia, em Roma, mas tinha o mercado e também tinha liberdade. Também tinha as regras, o direito romano, a cidade grega, ágora, como é que se define. Que é o lugar onde você não está submetido a um soberano, a um suzerano. Aí você tem um lugar livre. E o mundo todo não era compôs de cidade, o campo não era assim, estava submetido ao suzerano, ao príncipe, ao barão, não sei o quê. Então a cidade já nasce como esse espírito que tem que ter intercomunicação e regras que assegurem algum grau de liberdade. Isso é que é cidade. A cidade se fala de maneira muito diferente. Tem um ensaio extraordinário, o Sérgio Buarque de Holanda, que ele tem chamado Raís do Brasil, em que ele mostra a diferença entre as cidades portuguesas e espanholas. E nós sentimos o efeito disso até hoje aqui. As cidades espanholas, aqui na América espanhola, elas nasceram a partir de um plano. A coroa espanhola definia o que era uma cidade. Qualquer uma das cidades do mundo hispânico tem a praça maior. A praça maior, que eu trabalhei, é a parte cívica da cidade. No México é o Sócano. Mas em todas elas tem a praça maior, como tem em Madrid. A praça maior. E as cidades obedeciam um plano geométrico. Os portugueses não eram assim. Os portugueses, as cidades, eram muito mais preguiçosas. Elas iam se espanhando como quisessem, e especialmente, eles preferiam, por razões de defesa, os morros. As cidades vão subindo pelos morros e são desordenadas. Bom, nós não guardamos traços disso no Brasil até hoje. Mas as cidades não têm aquele espírito geométrico. Quem conhece Portugal, quando você sai de Portugal e entra na Espanha, tem um bloco, dependendo do trajeto, tem uma cidade chamada Ciudad Rodrigo, na Espanha. pequenininha. Você chega lá, aquilo tudo tem disciplina. É uma cidade organizada. Mas cidades portuguesas não é assim. As nossas não são assim. Bom, no caso da cidade nossa, aqui de São Paulo, São Paulo cresceu de uma maneira bastante caótica. São Paulo tem um livro muito interessante, do Roberto Pompeu Toledo, A Capital da Solidão, sobre São Paulo. São Paulo, até o final do século XIX, era muito simples, muito pobre. E competia com Campinas. São Paulo começa a crescer como cidade depois das imigrações, a transformação do trabalho escravo em trabalho livre. E como São Paulo tem uma localização especial, e como a gente diz que cidade, é a divisão do trabalho. Então você tem comércio, tem que ter fluxos que se cruzam. São Paulo está bem situado, porque é mais próximo do Porto. Antes não, porque antes o grande comércio era o comércio de burlas para levar do Sul. para Minas Gerais, por causa das mimas de hoje, no século XVIII. E isso era Sorocaba, ou Campinas. E Campinas, na certa época, era mais importante que São Paulo. Eu não sei se a cidade de vocês aqui, Arara, naquela época nem existia. São João da Boa Vista, então, estava longe. Mas esse é de ontem. Mas no século XIX, São Paulo, no ano final, é que começa a ser cidade. Bem, mas depois disso, São Paulo cresceu de uma maneira muito vigorosa. Por quê? Porque houve uma industrialização. No começo do século XX, você tem em São Paulo, tem o primeiro censo, que eu lembro, que eu saio, de trabalhadores de São Paulo, foi em 1907. Em 1907, dois terços dos trabalhadores que viviam aqui em São Paulo não eram de origem imigrante, eram espanhóis ou italianos? Eles próprios. Quando você vai ver nos jornais da época, já no fim do século XIX, já aparecem os nomes alemães, enfim, italianos e tal, artesãos, outros do quê. Então, São Paulo começa a crescer e se organiza mais ou menos. Essa cidade que se organizou um pouco a lá europeia, nesse período, ela durou até o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, os mais velhos aqui, não sei se talvez o Alberto Goulo ainda se lembre disso, os outros não creem. Depois da Segunda Guerra Mundial, a mudança em São Paulo foi drástica. Porque aí nós tivemos uma corrente migratória fortíssima, interna, a gente tinha a externa, que estava mais ou menos organizada, muito forte, e a administração pública entrou em colapso. E por que vieram para cá, para São Paulo? Os migrantes internos trabalham, buscar emprego, mas não só hospitais, porque tinha o Hospital das Clínicas, e educação. E vieram maciça também, tem muitas pesquisas que mostram isso. Por que migrou? Migrou porque é a melhor condição de vida. E a condição de vida na cidade é melhor que no campo. Pelo menos, como diz aqui, conta com quem casar. É uma diferenciação social muito maior. Mas o fato é que quando São Paulo, nos anos 70, a partir de 60, São Paulo crescia a 5% ao ano. E já tinha 5 milhões de habitantes. São 250 mil pessoas novas por ano. Isso arrebentou a administração pública. A oferta de educação, a oferta de transporte, não tinha como. Era uma massa enorme urbana. Bom, e essa massa urbana também se espraiou pela cidade de uma maneira bastante desordenada. Havia um vereador, Rodolfo Pereira, alguns aqui se lembram dele, que escreveu um trabalho muito interessante sobre o que acontecia nessa época em São Paulo. E o grande criador de bairros em São Paulo foi o especulador. Especulador de terreno, que faz o bairro longe, depois pressiona a câmara, porque tem que ter ônibus, não tem eletricidade, a rua não é pavimentada, não tem água encanada. E como isso não obedeceu a plano nenhum, era tudo desorganizado e era muito custoso. Porque aí veio o setor público ter que prover aqueles bens sociais que não foram planejados, não houve sustentabilidade nenhum. São Paulo nasceu, quer dizer, nasceu não, se transformou em uma grande metrópole sem sustentabilidade, ou seja, sem olhar adiante o que vai acontecer. Mais adiante não tem, não se sabe o que vai fazer e realmente criou uma situação caótica que nasceu a ideia de periferia das cidades, que a periferia pareceria ser um mundo alheio ao mundo da cidade. E as periferias cresceram enormemente e desordenadamente. Bom, só que nós já passamos desse estágio. Hoje as periferias estão integradas, crescentemente integradas a São Paulo. Bom, e também a pressão demográfica diminui. Na cidade, estrictamente da cidade de São Paulo, já não é mais uma explosão demográfica. Então nós podemos olhar para frente com um pouco mais de esperança de que nós possamos, se nós formos capazes de imaginar uma cidade mais agradável de se viver, e se transformar em realidade. Agora, não podemos perder de vista o que é realmente a cidade. A cidade é isso, é mercado, é emprego, etc., etc., mas é também convivência, é regra, é liberdade, é participação. E essa participação, hoje, não pode mais ser pensada como era no passado. Tem que ser uma participação, não, que ela se dá de uma maneira diferente. Isto que o Chico Graziano explicou aqui é muito curioso, porque a participação, hoje, se dá muitas vezes sem presença direta. Essa relação entre o que ele chamou aqui de ações presenciais e não presenciais é muito complexa, e para os partidos, mas não é só para os partidos, para qualquer organização, e é um problema a ser resolvido. Como é que você vai fazer, ao meio a entrelaçar, uma participação que se dá sem a presença física pelos meios eletrônicos, pelas redes, com a outra, que é a presença física? Não está muito claro o que pode acontecer no futuro, e nós temos que começar a pensar sobre essa questão. Como é que se vai dar o enlace entre as manifestações que são esporádicas e que se dão através de redes e que a pessoa se conexa e se desliga também, não é o tempo todo conectado, não tem propriamente o sentido de pertencimento. Quando você está em um partido, você pertence ao partido. Quando você está em uma rede, mais ou menos, você pertence mais ou menos, você sai dessa rede e não pertence só a uma, pertence a muitas redes. Essa variabilidade da participação, e como é que você vai combinar essa variabilidade da participação com certas organizações que requerem algum grau de estabilidade. Essa é a dificuldade que os partidos têm. Porque, ao mesmo tempo que eles precisam de ter o diretório, a eleição interna, os líderes internos e que são membros, ele não vai poder, na hora do voto, depender desse, o voto se amplia muito mais, porque a participação hoje é crescente por esses mecanismos que não são os mecanismos tradicionais. Então, esse é o desafio que nós temos aqui em termos de um processo, no caso aqui, o processo eleitoral da capital de São Paulo, como compatibilizar essas duas coisas. Ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe muito bem. Eu, recentemente, estive nos Estados Unidos e conversei longamente com um rapaz que é do Google, e que é o diretor de novas ideias do Google. Bom, eles estão desenvolvendo uma série de ferramentas para, enfim, dinamizar mais a relação e a possibilidade de contatos que tenham como algum resultado mais estável. E eles acompanham de perto o que aconteceu no mundo árabe, principalmente na Tunísia. E é muito curioso, porque houve organizações na Sérvia, na Croácia, não tenho certeza, que desenvolveram técnicas de utilizar esses meios eletrônicos de redes sociais, mas que não foi propriamente espontâneo. Eles ensinaram também essas redes a convocar pessoas para, em certos momentos, ter uma ação presencial. e isso aconteceu amplamente nesse mundo árabe. Agora, o que não aconteceu ainda, que é a grande interrogação, aqui no nosso caso vai ser mais fácil, é que essas redes são capazes de aumentar a participação, mas não são capazes de criar instituições. Como é que você depois define mecanismos mais ou menos estáveis que permitam o processo de decisão? Essa ligação entre uma participação dispersa e o mecanismo de decisão que é estável, como que é o nível de vereadores, deputados, partidos, não está muito clara. Nós estamos experimentando. Isso aqui é uma atitude experimental. Qual é a possibilidade que se vai ter de ampliar o debate, fazer com que nesse debate se gerem forças suficientes para influir nos setores, nos locais onde a decisão é tomada e não destruir esses locais, modificá-los, mas não deixá-los à margem porque a sociedade moderna requer ao mesmo tempo uma participação ampliada e canais reconhecidos que podem tomar a decisão, sim ou não. Mas não tem mais legitimidade a decisão que não é tomada a partir de um amplo debate. Ela tem legalidade. Se ela tiver força de coerção, ela se impõe. as pessoas não aceitam, não acreditam. Então, esse é o local onde nós vamos ter que trabalhar mais e fazer com que desta participação derive uma legitimidade e ao mesmo tempo ela seja capaz de influenciar os locais onde a decisão se dá. No futuro, nós vamos crescentemente ver com que cidades vão depender dessa capacidade de resolver essas questões. é óbvio que eu disse que São Paulo houve um momento que de alguma maneira aquilo que é institucional desapareceu, foi afogado pela massa das pessoas e na época pessoas marginalizadas. Hoje, essa massa de pessoas está aqui e não é mais marginalizada. Está conectada. Como é que vamos fazer para que a administração possa responder a isso? Para que a administração também não se desorganize diante das pessoas? Isso que você acabou de dizer aqui, gente. haverá mil propósitos. Como é que vai fazer? De que maneira vamos organizar as decisões de tal modo que se possa captar a seiva que vem nessa participação e que essa seiva não seja somente destrutiva mas que ela possa levar a alguma coisa criativa? Bom, eu fiquei muito contente de ver quais eram os eixos básicos de discussão que propõem. Por quê? Porque no caso das cidades brasileiras e do Brasil em geral nós levamos até agora nós estávamos resolvendo tentando resolver os problemas que na linguagem dos meios de comunicação modernos é do hardware. como é que aumenta o investimento? O que é que faz com o metrô? Essas questões que dependem de muitos recursos e como é que dá acesso às escolas todas as crianças na escola como é que vai oferecer saúde? de alguma maneira de alguma maneira a cidade de São Paulo e algumas grandes cidades do Brasil o Brasil tem metópolis grandes zonas metropolitanas são umas 30 zonas metropolitanas estão se organizando para oferecer as condições fundamentais para isso mas vamos passar para uma outra etapa que é da qualidade as pessoas vão crescentemente exigir não é o acesso é o que eu aprendo na escola como é que eu sou tratado no hospital não é só que eu tenho o hospital como é que eu sou tratado qual é a atenção que me dão outro dia alguém estava discutindo a respeito do êxito que teve o Obama na sua slogan yes we can nós podemos bom aqui no Brasil talvez seja yes I care eu tomo cuidado com você o que está faltando é to care ter carinho ter atenção todos estes aqui propostos são de software não se trata mais você não falou um momento do investimento que é muito importante mas nós vamos ir além disso queremos uma cidade de paz o primeiro item aqui foi justiça e é verdade as pessoas é por causa da desigualdade então nós vamos ter que trabalhar nesses temas obviamente numa situação como a brasileira numa cidade como a de São Paulo nós não podemos deixar de entender de ver você tem coisas muito pesadas que são necessárias ainda nós temos que continuar a fazer o rodoanel tem que continuar fazendo a expansão do metrô nós vamos ver que cada vez se abre uma nova linha do metrô sai no jornal mas não está aberto todos os dias da semana ainda ou mais aí ouve tal interrompeu não sei a que horas as pessoas querem mais 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 e não vão reconhecer o que já foi feito o administrador vai dizer bom mas eu fiz bastante mas eu fiz nada só falta muito né vai querer mais e nós vamos portanto tem também os candidatos a prefeito vão ter que olhar o que eles vão fazer para atender essa ânsia que é de quantidade mas nós estamos no limiar de passar desse ponto para o ponto da qualidade não se esqueça que as grandes cidades no dado momento elas podem entrar em crise Nova York entrou em crise profunda há algum tempo atrás e a crise não era propriamente da falta de condições materiais era o que está aqui é segurança isso a criminalidade era imensa era desatenção e acabou com aquela com aquele símbolo I love New York quer dizer que foi amor bom nesse sentido as cidades modernas elas quando resolvem seus problemas básicos não são todas elas passam a desejar intangíveis entre os intangíveis alguns não são tão intangíveis assim a beleza o cuidado físico com a cidade o carinho que você demonstra para com a cidade através das praças das ruas isso é muito importante as pessoas não podem pensar que na discussão na televisão vão querer só saber vamos criar não sei quantas escolas ninguém vai acreditar embora seja verdade embora se crie mas é que as pessoas querem mais do que ter números querem ter o que eu vou fazer para me sentir eu estou vivendo decentemente a minha qualidade de vida aumentou melhorou incluindo nisso a questão da da segurança isso vai ser uma demanda crescente nas cidades que já tem como São Paulo já tem um mínimo de integração e que já tem condições para oferecer as populações e vão exigir muito das prefeituras muito e obviamente como nós nascemos numa cidade desde suas origens numa cidade que não foi planejada que cresceu com especulação e foi pouco a pouco foi sendo digamos domesticada obviamente as pessoas vão querer também que haja intervenções urbanas fortes e nessas intervenções urbanas fortes tem alguns marcos veja o que aconteceu em algumas grandes cidades Barcelona Barcelona deu um salto muito grande especialmente quando houve a Copa Olimpíada Olimpíada Barcelona nós aqui estamos discutindo Copa e Olimpíada ainda desligado da questão central que é que efeito vai ter sobre o conjunto da cidade é preciso pensar nisso porque o dinheiro é muito mas que efeito vai ter para o conjunto da cidade onde é que eu vou colocar as obras fundamentais Barcelona fez isso Atenas não fez as Olimpíadas para Atenas foram um desastre uma das causas da crise atual bom algumas Londres Londres quando resolveu fazer intervenções urbanas fez maciçamente Madrid fez maciçamente Madrid acabou com os minhocões que tinha por lá mas foi maciçamente não adianta fazer uma obra aqui e deixar parada e deixar tudo estragado no meio daqui a 5 anos fazer uma obra por lá vamos ter que dizer onde é que nós vamos marcar isso que foi dito aqui pelo seu ouvido a respeito do Ground Zero dos Estados Unidos ele se concentra e vamos fazer uma coisa grandiosa você pode dizer bom mas tem tanta pobreza em São Paulo entende tem tanta carência você está pensando em coisa grandiosa ah mas não tenha dúvida essas pessoas querem também símbolos querem também mais do que esse bom não pode deixar de dar atenção a necessidades básicas mas viver na cidade não é só isso você tem que ter orgulho da sua cidade né e nesse sentido a cidade do seu local é fundamental o que a internet permite é permitir isso que o Chico declarou disse aqui cada um está muito mais interessado com o meu pedaço seu pedaço seu bairro a sua isso não quer dizer que as pessoas vivam só no seu bairro se os prefeitos ou os candidatos forem cuidar só do bairro se equivocarão também que tem que ser ao mesmo tempo que tem o particular tem que ter um sentido do todo e esse sentido do todo tem que ser não apenas expresso em termos de políticas que são globais fundamentais educacional saúde transporte sobretudo mas tem que ser também simbólico o que é que o que é que que marcou a minha a minha cidade que fez que eu tivesse orgulho da minha cidade eu acredito que a questão urbana está mudando muito e muito rapidamente em termos de quais são os desejos que as pessoas têm para com as suas as suas cidades e quando a gente pensa em sustentabilidade que é um conceito que hoje se tornou moda no fundo é o seguinte o que que faz o que ao longo do tempo as minhas ações permaneçam e elas sejam benéficas e possam continuar sendo benéficas ao longo do tempo e os americanos tem uma expressão que eu gosto muito e se chama tipping point qual é o pontinho que o mudando ele acarreta consequências sobre outras coisas então você faz uma intervenção urbana tem que saber bom eu estou fazendo uma intervenção aqui que ao longo do tempo essa intervenção vai se desdobrar vai permitir com que as pessoas se sintam todas partícipes embora no começo seja uma coisa pequena e as cidades as pessoas o cidadão quem habita a cidade valoriza as coisas que qualificam a cidade todo mundo sabe que o metrô de São Paulo é um metrô que funciona corretamente e que as pessoas não deixam o metrô não tem não tem não destrói o metrô porque sabem que aquilo ali é fundamental e sentem que aquilo faz parte de si mesmo não é uma coisa do poder público ou do outro faz parte de si mesmo tem amor embora não expresse isso no dia a dia vai dizer essa porcaria de metrô não chegou na hora qualquer problema para tudo mas sabem que na verdade sabem que o metrô é um ponto é uma coisa importante sabem que o rodoaná e mais o que foi feito nas marginais teve efeito bom você pode dizer se pensar uma cidade que tenha sustentabilidade eu provavelmente não posso pensar a cidade só como transporte por volta não pode mas também sabe que isso não quer dizer que da hora de um momento para o outro você vai desaparecer com o automóvel não vai você tem que fazer com que haja uma certa convivência entre o automóvel o metrô a bicicleta e o andar a pé mas como é que vai andar a pé se a cidade não está preparada para isso como é que vai andar de bicicleta se a cidade não está preparada para isso já começa a haver um certo preparo para isso mas é difícil você vai andando a pé bom eu sou andando a pé por aqui que eu pago mais ou menos em ordem mesmo assim eu tropeço mesmo assim eu tropeço não é fato esse cuidar da cidade é muito importante porque as pessoas porque as pessoas sabem que não dá onde a gente anda a pé como anda a pé se tem medo de ser atropelado agora tem uma campanha boa para ser educação no trânsito como é que é seja polido com o outro então esses temas são crescentemente temas que vão que vão ganhando importância e as grandes transformações as grandes interferências urbanas acho que tem que ser pensadas com mais grandeza ou seja a cidade sustentável vai requerer um movimento de pinça ao mesmo tempo ver o que é importante como símbolo e para intervenção que mude a qualidade física da cidade e esse imaterial que é a transformação nas atitudes de quem mora na cidade e na atitude dos que oferecem o serviço público para com os cidadãos essa mistura entre a máquina que quer que uma grande escavadeira e uma rosa e um cravo essa mistura é que é essencial para nós criarmos alguma coisa que seja significativa e como é que você vai expressar simbolicamente isto aqui eu não estou falando partidariamente aqui tem gente que não é do PSDB mas quando forem falar partidariamente vão ter que descobrir isso como é que ao mesmo tempo o candidato ou partido vai se identificar como alguém que faz mas não é só fazer faz decentemente portanto não rouba portanto tem transparência nas suas decisões portanto presta atenção na justiça na desigualdade portanto tem carinho para com as pessoas acho que esse é o digamos assim seria a chave de ver e de que maneira vão usar isso é usando os meios modernos não tem outra maneira mais de funcionar se não usando os meios modernos levando essa discussão para que nós possamos sentir realmente onde é que o calo aperta e não imaginar da volta de uma sapiência que não existe mais que a gente sabe as coisas não sabe ninguém sabe mais nada porque muda tudo tão rápido que nós temos que perguntar a cada um e você o que acha e não é fácil não é fácil porque nós fomos treinados de uma outra maneira nós que eu digo que somos políticos fomos treinados de uma maneira mais hierárquica mais verticalizada e o mundo de hoje não é mais assim quem comanda hoje tem que convencer e ao convencer tem que correr o risco de ser convencido tem que se abrir para a discussão não adianta dar a ordem não adianta mas não vai a longo prazo funcionar você tem que ter realmente uma interação e essa interação não é fácil porque quando você vai ouvir nos blog as pessoas dizem que passa na cabeça e se alguém dizer como é que vai dizer a mim fui presidente da república professor anunciou em dizer essas coisas vai dizer sim e você tem que ouvir e muitas vezes a gente tem razão e muitas vezes tem que reconhecer que efetivamente aquela pessoa que é anônima que te diz desaforo mas aquele desaforo contém lá um gêmeo de algo que permite você retificar a sua visão e não sei o que não vai ser possível mais comandar pura e simplesmente a partir de um de um fiat de uma decisão e de uma suposição de que você já sabe o que vai acontecer você não sabe nada e quando você começa um processo como está sendo iniciado agora aqui é um processo de muitas dúvidas e nós temos que estar abertos a outro isso faz parte também dessas modificações que se deram no mundo contemporâneo e certamente a cidade é o local para isso e certamente São Paulo sendo a cidade maior e provavelmente a mais rica do Brasil e também tem meios técnicos importantes é na qual isso deve ocorrer com mais vigor mas seria de desejar que essa plataforma que foi criada aqui basicamente sobre São Paulo fosse criada em outros locais eu sei que no Rio é uma plataforma interessante eu acho que eu não me lembro vivo no Rio no meu Rio meu Rio se chama onde há também uma ideia interessante que eles estão propondo que os cariocas acompanhem o que está acontecendo no Maracanã como o Maracanã é simbólico como nós temos Copa que acompanhem no dia a dia tudo quer dizer desde a arquitetura do Maracanã o gasto do Maracanã é justo não é justo como é que faz a mobilização de transporte para o Maracanã acompanha alguma coisa de tal maneira que se comece a resolver com isso eu vou terminando que se comece a resolver a grande questão do mundo contemporâneo que é como é que vai ser a junção dessa informação fragmentada essa participação que você não sabe essas redes que saltam tudo saltam até países saltam línguas saltam tudo e que proveem uma enorme massa de informação como é que você vai fazer isso resultar em algo concreto em algo que tenha um caminho que seja institucional então eu acho que ao pegar o Maracanã permite começar a ver uma junção entre essa vontade dispersa e desorganizada de palpitar e liga e liga com uma necessidade de controlar alguma coisa que depende de decisões que são mais institucionalizadas nós talvez tenhamos que descobrir aqui também algum mecanismo desse tipo para ver quais são os focos que vão permitir que se construam esse caminho de junção entre o espontâneo e o organizado falei pouco sobre cidade sobre sustentabilidade porque o tema é evanescente na verdade sustentabilidade significa isso fazer com que as decisões de política urbana tenham efeitos positivos por longo prazo eu acho que vai ter efeito positivo por longo prazo é a intenção da participação e essa mudança de qualidade não basta pensar na quantidade nós temos que saber como isso é feito é a questão da qualidade que entra fortemente como um componente para satisfazer aquilo que as as pessoas querem as pessoas que na verdade a famosa expressão latina pão e circo transposta de outra maneira querem não só condições materiais de vida mas querem também condições espirituais de vida querem saber também como é que você desenvolve formas de estar junto que sejam respeitosos uns dos outros e que permitam respeitando as individualidades buscar em dados momentos nós possamos cooperar para que todos nos sintamos melhor agora estou ansioso para ouvir as propostas dos nossos candidatos a prefeito quem sabe escolha um deles hoje mesmo muito obrigado 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 Obrigada.